A Rocha Music, o canal da sua frente Siga no Instagram a Rocha Music Oficial E já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta 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 Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copiar da minha chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bandinho, café croissant Doas fotos da gente correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegar lá em crochê Até o final Eu e você Metra Gravações Estourado nos Maredões Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta No meu bar da roupa tem sua gaveta Eu e você Me maquina de batom Adoro quando você me abraça assustada Sou seu herói matador de baratas Depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bandinho, café croissant Doas fotos da gente correndo no quintal Altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegar lá em crochê Até o final Eu e você Eu e você Então é você O novo namorado dela Então é você Quem diz quem vai casar Com ela Muito prazer Me te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar A viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem que você Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos Eu invadi seus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou Eu tô sendo Por você Pirata CD Estevei de Nédio Canal Nobre Eu posso te achar Boca menina Muito prazer Me te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar A viver Você não precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas Da gente É coisas Da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela Me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso eu invadi seus sonhos Pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima Estou torcendo Por você Meu padrinho Jones Estúdio Evans Outra menina Sergipe Fé Outra lua A Rocha A Rocha Music O canal da sofrência Não vou ver de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à Igreja Madrid Por isso Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo a meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva De arroz A gente Não vou ver de cidade Nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à Igreja Madrid Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo a meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Estou aqui na frente Imaginando chuva De arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Já estou aqui na frente Imaginando chuva De arroz Essa gente Busca do meu amigo Gil Duarte Então acabou No contexto pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar e agora Chora pra quê? Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque ser que a dor do amor não estará Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só do meu peito Então acabou Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o amor Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Beber pra dor passar Se me perguntar Se me perguntar e agora Chora pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque ser que a dor do amor não estará Porque ser que a dor do amor não estará Não Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou E é devido no mais Alguém me macei A rocha music O canal da sofrência Se olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Que se chama Solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Pensamento distante E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Que ninguém responde Te vejo enfebri Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Sentiu Com medo de contar Com o medo de contar E o seu amor Por me acabou Ele me Matou Sempre fingiu Nada sentiu Não podia dar Hora te amar Pra voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Com medo de contar Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando mudo Oh meu Deus Oh meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Unha pintada Show Oh gostosinho Arrocha perto Estica girando E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele Não tem nada a ver A rocha music O canal da sofrência Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Ou começa outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pretender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver O quanto eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Alô meu parceiro Chiquinho Produções O melhor me fica Alô Sozinho Alô Rui Tá com eventos Alô Dan Tá com junto Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera Ou começa outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente E eu já ficando louco Peraí Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pretender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver O quanto eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Áudio enviado com sucesso Diego Divulgações Diego Divulgações Bossa do Enzo Paredinha absurda Só toca a lua assim Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Minhas becas estouradas Davi, Michele, roca, meninas Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Baredão de tsunami rosa Baredão iceberg Toca menino luazinho A rocha music O canal da sofrência Chorei porque te perdi Ai, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveita o beijo Tento fingir, mas não dá pra esconder 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 Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tento fingir, mas não dá pra esconder 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 Tentei te esquecer Tento fingir, mas não dá pra esconder Sou teu Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não Deus Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insiste e dizer que não é Tô na solidão, no elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Eu tô na solidão, no elevador No teu cobertor, insiste e dizer que não é o meu coração Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Vai! Saiba que sempre estou aí 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 Nada, nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar A Rocha Music, o canal Dantor Branca Acabou Canal Total Sucesso Alisson Cidez I.M. Divulgações É que suas coisas vão embora Nossa relação acaba aqui Afei do ar, só quero evitar Que você um dia bate em mim Hoje você levanta a mão E hesita em mim bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo E fica arrependo Esse medo do meu amor E URI FESTE E caro de invulgações Oi meu gordinho Hoje você levanta a mão E se põe aqui no meu amor Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo profundo Morir o apoiador Minha galera de Fira Minha galera de Porto Santos Oh Camileiro Música 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 Tudo aconteceu, eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação Essa casa é tão imensa, a saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio, me levou a minha paz Todo dia me pergunto, por onde anda você? Que saiu sem dizer nada, se voltava pra viver Sonho tanto com você, e te vejo então voltando Quando for abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você Eu não sei viver sozinho, quero você De volta no meu caminho, pintei de verde A cor da minha esperança, volta pra mim Eu vivo só de lembranças Sucesso, Gustavo Lima! Todo dia me pergunto, por onde anda você? Que saiu sem dizer nada, se voltava pra viver Sonho tanto com você, e te vejo então voltando Quando for abrir a porta, eu acordo te chamando Mentira, amo você Eu não sei viver sozinho, quero você De volta no meu caminho, pintei de verde A cor da minha esperança, volta pra mim Mentira, amo você Eu vivo só de lembranças A rocha music, o canal da sofrência Vocês de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você É aí que eu percebo É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Diego divulgações Boça do Enzo Paredinha absurda Só toca a luanceira Olha esse mar Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Minhas becas estouradas Gabi, Michele Boca, meninas Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu, amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que eu sou teu, amor Diz que eu sou teu, amor Maredão de tsunami rosa Maredão iceberg Toca, menino luanzinho Arrocha music o canal da sofrência Manda abraço especial galera da churrascaria Roberto Menezes Meu parceiro Roberto Bora, Fabinho Que distância cruel Finge o que não me importo Seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não vivo sem você Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Desliga E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo E se eu te ligar De madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se eu te ligar de madrugada E se você tiver acompanhada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Fala Será que todo esse tempo eu não fui homem pra você? Será que todo esse tempo eu não fui homem pra você? Jura 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 que depois de tudo Foi tudo sem querer Sem querer Sem querer Acreditei De fazer a mais feliz Pagava a qualquer preço Pagava a qualquer preço Por que agiu assim comigo? Por que agiu assim comigo? Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse pouco você perdeu Adeus Adeus Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei Acreditei no nosso amor E por ele Pagava a qualquer preço Suas atitudes Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir E eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te dei meu céu, meu abrigo Por que agiu assim comigo? Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Adeus Música Toda vez que você chega Já me dá vontade de chorar Um arrepio Cala frio Chega até faltar o ar Teu abraço Me completa e alimenta O meu ser Mesmo estando ao seu lado A saudade faz doer Por esses olhos verdes Eu faço um absurdo Por esse amor Eu vou até o fim do mundo Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você não quer demais Eu esqueço as horas Com você Com você tenho coragem De tirar os pés Do chão Com você meu coração Está em suas mãos Apertando Apertando Arrojando Bem gostoso Bem gostosinho Por esses olhos verdes Eu faço um absurdo Por esse amor Eu vou até o fim do mundo Com você Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você tudo é verdade Eu esqueço as horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Está em suas mãos Com você tudo é verdade Nada mais me importa Com você nunca é demais Eu esqueço as horas Com você tenho coragem De tirar os pés do chão Com você meu coração Está em suas mãos Minha fotodióloga é live Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver teu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Meu técnico estourado, Jono Hilton Meu parceiro, Caio Augustos Toca, menino E na viola, ele Toca, Henrique Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Toca, ligão Toca, menino A rocha music O canal da sofrência Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E aí, bebê Eu caso com você Nem precisa de DNA Covardia seria se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E aí, bebê Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E aí, bebê Eu caso com você Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que tô chato E não meço algumas palavras que vocês se machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três de amanhã Tô aqui na boate mantendo desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me diverti nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três de amanhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo todo a minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que tô chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três de amanhã Tô aqui na boate mantendo desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu dormi divertido e fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três de amanhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu que eu quero voltar Venha aqui me buscar Eu prometo que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente A rocha music O canal da sofrência Parece um sonho mais real O que eu sinto por você Eu quero te dizer Eu quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu E você sempre com o meu É tudo que eu preciso Sei que um dia eu te encontrei Eu quero te dizer Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Me desculpa por tudo Se eu te magoei Me dá mais uma chance Pra prova que eu mudei Velhos momentos Jamais serão Esquecidos e sem guardados Sempre serão lembrados Sei que um dia eu te encontrei E quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Augustus Produções GD da Mídia LM Produções Orelha de Vajon Toca, toca, toca do meu senhor Música Me veja ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo que custar te espero Quando te encontrar só quero Rapaz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Lança morgue sem raiz Pois mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Nossa morgue sem raiz Pois mesmo é amar e ser feliz A rocha music o canal da sofrência É romantismo É romantismo É muito amor Pra rochar gostosinho Toda noite antes de dormir Você brigar comigo Me falando tantas coisas Que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Eu passo o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube As coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Passa o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube Me dá valor A quem te ama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia Nossa cama Você nunca soube Me dá valor A quem te ama Depois não reclama Se tiver vazia